A Polícia Civil aqui de Corumbá fechou mais um ponto de venda de drogas na tarde desta segunda-feira. E dessa vez, eles chegaram até o local, porque uma das envolvidas estava vendendo um celular na internet. É isso mesmo. Veja os detalhes agora na reportagem. No anúncio, uma jovem de 26 anos vende um aparelho celular por 600 reais. Foi a partir dessa publicação que o setor de investigação da Polícia Civil chegou até a casa da suspeita, que fica no bairro Previsul. Quando a equipe entrou na residência, encontraram mais celulares, várias capinhas que acreditam ser de outros aparelhos.